Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não podemos chegar ao Lomuc de nenhuma forma, estamos no meio do viajo. Você está gastando meu tempo, você está gastando meu tempo, você está gastando meu tempo. E arrancamos o primeiro bloco do programa de hoje. Hacemos as valijas e vamos ao norte do país, a Tucumã, para seguir vivendo o Tenis Federal. Estamos em San Miguel de Tucumã, adelante com o Tenis Federal. Graças à Secretaria de Deportes da Nación, graças à Asociación Argentina de Tenis, seguimos conhecendo os chicos em todo o interior da Argentina. Cristian explicando especificamente para que sirve cada ejercicio. Barrido de derecha, trabalho a full de los jugadores. Pegan e volven, pegan e volven. Trabajo en todas as canchas, a mesma técnica. Bem empregado, bem empregado. Bem empregado, vamos. Bem empregado. Próxima combinação, barrigo de revés. Próximo testeo de avaliação de Cristian em quanto a preparação física, testeo de velocidade. Uma das chicas. Três golpes de direita e três golpes de revés, mas alternativa. Vamos a marcar as zonas de fundo de cancha para que vocês por agora peguem paralelos. O mesmo exercício, buscando o sistema de apoios laterais. Música Trabajo de medicina com o tema dos ajustes. Música Cargo atrás primeiro, cargo atrás. Música 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 Se largou Tucumã, estamos aqui evaluando os jovens de entre 12 e 16, 17 anos. Vamos ver que jovens promesas podemos observar e evaluar aqui.